O que é isso aí? O bravo, a mão roberto do dia, que está saindo diretamente para o corredor do dia. O bravo, a mão roberto do dia, que está saindo diretamente para o corredor do dia, que está saindo diretamente para o corredor do dia. O bravo, a mão roberto do dia, que está saindo diretamente para o corredor do dia. O bravo, a mão roberto do dia, que está saindo diretamente para o corredor do dia, que está saindo diretamente para o corredor do dia. O bravo, a mão roberto do dia, que está saindo diretamente para o corredor do dia. O bravo, a mão roberto do dia, que está saindo diretamente para o corredor do dia. O bravo, a mão roberto do dia, que está saindo diretamente para o corredor do dia. O bravo, a mão roberto do dia, que está saindo diretamente para o corredor do dia. O bravo, a mão roberto do dia, que está saindo diretamente para o corredor do dia. O bravo, a mão roberto do dia, que está saindo diretamente para o corredor do dia. É isso aí O bloco desse momento Eu sou Roberto Lira Está se dirigindo Ao corredor De onde Vai estar esperando uma banda tocando Caiu o punião Vai tocando com uma banda Agitando no palco ao vivo